Bom dia! Chegamos a mais uma terça-feira. Que dia lindo! E dia de terça-feira é dia de... Coração de História! E hoje não vai ser diferente, crianças. Hoje nós teremos uma contação de história muito especial. Hoje nós iremos ouvir a história das letras. Isso mesmo! E aí, estão curiosos para saber que história é essa? Então, vamos lá para saber? Vamos lá, crianças! Era uma vez um lugar onde viviam várias letras. Mas essas letrinhas, elas estavam muito desorganizadas. Viviam numa maior confusão. Brigavam o dia inteiro, discutiam por tudo e não se entendiam em nenhum momento do dia. Até que um dia, resolveram fazer uma eleição. E apenas cinco letrinhas se candidataram, que foram a vocal A, E, I, O e U. E olha só! A letrinha A prometeu. Se eu ganhar, trarei muita alegria a esse reino. Isso mesmo! E a letrinha A é falando assim. Se eu ganhar, eu construirei uma escola onde todas as letrinhas ficarão muito espertas. E a letrinha I, por sua vez, também falou. Eu trarei muita imaginação para que as letras O possam usar bastante. Isso mesmo, crianças! E a letrinha O, a letrinha O falou que traria muita organização para manter aquela bagunça toda em ordem e ninguém mais brigar. E a vocal U disse. Se eu ganhar, trarei muita união para esse reino. E aí que dava, hein, crianças? Porque todas as propostas eram muito boas. E sabe o que aconteceu? Todas as vogais foram eleitas. Isso mesmo! E é por isso que elas cinco são chamadas de vogais. Porque elas andam sempre juntas. Isso mesmo! E sabe que as consolantes, aquelas que viviam brigando, ficaram admirando tudo o que as vogais falaram. E aí, elas resolveram fazer o que, Tia Fábio? Obedecer! E nesse reino, nunca mais teve confusão. E aí, crianças, elas ficaram sempre juntinhas. E formaram uma porção de palavras. Isso mesmo! Que são as palavras que nós utilizamos hoje em dia. Nunca mais teve briga. E elas vivem felizes para sempre. Gente, que história maravilhosa, não é? Isso mesmo! Nós podemos aprender um pouquinho sobre as letrinhas. Isso mesmo! E agora, vamos cantar aquela música que a gente adora. Que fala das vogais. Vamos! Que fala assim, vamos! Letra A, letra A, cadê você? Aqui está você! Esse é o A de abelha, esse é o A de abelha. Muito bem, parabéns! Letra E, letra E, cadê você? Aqui está você! É de elefante, é de elefante. Muito bem, parabéns! Letra I, letra I, cadê você? Aqui está você! Esse é o I de igreja, esse é o I de igreja. Muito bem, parabéns! Letra O, letra O, cadê você? Esse é o I de igreja, esse é o I de igreja. Esse é o I de igreja, muito bem, parabéns! Letra U, letra U, cadê você? Aqui está você, esse é o I da igreja, muito bem, parabéns! Que legal, crianças! E olha só quem nós temos aqui hoje na nossa aula, o senhor Alfabeto! Sabe por que ele veio aqui? Mostrar para nós que a união de todas as letras é melhor do que a desenho Isso mesmo Por isso nós temos que andar sempre unidos uns com os outros Assim como as levinhas Porque elas se juntam e sempre formam uma palavra E agora, crianças, nós iremos fazer uma atividade que eu tenho certeza absoluta que vocês irão amar Quem aí gosta de pescaria? Eu! Hoje, gente, é a pescaria das letras E olha aqui, nós temos aqui várias letrinhas Sabe o que significam essas letrinhas? Não? É a letrinha inicial do nome de cada criança da nossa turma Isso mesmo, olha só Nós iremos pescar um copinho desse que será como um peixinho E aí, ao pescar, ao fisgar esse peixinho Nós iremos juntos descobrir que letrinha é essa e quem é o dono dessa letrinha Vamos lá? Pode começar, Chata? Vamos lá Eu vou pescar esse aqui Uau! Gente, olha só É a letrinha M M de Miguel M de Murilo Isso! Muito bem, vou colocar essa letrinha aqui perto do senhor alcoberto Agora eu vou pegar essa letrinha aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Tcharam! Que letrinha é essa? Gente, essa é a letrinha B M de Bernardo Que legal! Que legal! Agora eu vou pegar essa letrinha B Eu vou pescar essa aqui, não estou vendo direitinho, mas vou pegar essa aqui Uau! Gente, é a letrinha J Gente, é a letrinha J J de José Eu pescou a minha letrinha J E eu vou pescar essa daqui Olha a letrinha J Olha só! É a letrinha E É de Eloise E agora é a sua vez Vou pescar essa aqui Peguei um peixão Ou melhor, uma letrona Peguei, gente, eu pesquei a letrinha A Letrinha A de Antônio Agora esse peixe é a minha vez Eu vou pescar a última letrinha É a letrinha T T T de Tia Tátia É o meu nome Ai, que legal, Tia Tátia Eu amei realizar essa atividade Gente, essa pescaria foi tudo de bom E aí na sua casa você pode fazer quantas vezes você quiser Isso mesmo E nós temos uma outra sugestão de atividade bem legal O que você acha de montar cada letrinha dessa Usando uma massinha de modelar? Eu acho muito legal Olha só Cada um de vocês recebeu um kitzinho desse daqui E aí, ó Nós iremos abrir Isso aí Eu vou escolher uma letrinha para fazer, Tia Cumpri com você Eu também Eu também A gente não vai ficar conseguindo Você E você, Tia Cumpri, você vai escolher qual? Eu vou pegar uma letrinha daqui Eu vou pegar essa daqui Que é a letrinha T, Tia Tátia E eu vou pegar essa letrinha aqui Que é a letrinha A E olha só, primeiro nós temos que fazer, ó Uma cobra Isso mesmo Uma cobrinha Porque, ó A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando Vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão Gente, eu já terminei E eu também Eu fiz, ó A letrinha T E eu fiz a letrinha A Crianças Isso mesmo E aí, meus amores Vocês gostaram dessa aula? Porque eu achei muito divertida Eu amei essa aula de hoje E eu espero que vocês aí em casa também Vinham se divertindo e aprendindo mais conosco Se você gostou, deixa o like E assiste quantas vezes você quiser, tá bom? Isso mesmo Nós ficaremos por aqui Mas não precisa ficar feliz Sabe por quê? Amanhã tem mais Um beijo Tchau